O governador José Ivo Sartori entregou a carta de intenção ao presidente da Rumo AL com as demandas do Estado sobre as necessidades logísticas para o modal ferroviário. O documento foi elaborado por um grupo técnico formado em outubro do ano passado. A formação já de um grupo de trabalho para isso propiciou que nós tivéssemos elaborado esse documento e essa proposta que ela deve significar uma oportunidade que a Secretaria de Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, através do Pedro Westphalen e sua equipe, aponta como caminho e as prioridades que são importantes que elas vão servir para o futuro de todo o transporte. Todas as ações de recuperação são bem-vindas e tenho certeza que todos nós vamos caminhar sintonizados no sentido de viabilizar mais um espaço muito positivo para a economia do Rio Grande do Sul, que é o transporte ferroviário. O secretário dos transportes, Pedro Westphalen, apresentou o estudo. De acordo com o Plano Estadual de Logística de Transportes, apenas 6% da produção gaúcha é transportada via ferrovia. Esse documento, ele fala das necessidades do modal ferroviário no Rio Grande do Sul. Ele alenca aqui toda uma série de questões. Hoje nós tivemos uma diminuição de praticamente 1.200 quilômetros com a concessão. Ele diz aqui das necessidades do modal ferroviário. A Rumo, a L, assumiu há um ano a gestão da malha ferroviária. A ferrovia, é importante que a gente saiba, ela vive de carga. Olhar as demandas exatamente de cada produto, que é isso que vai fazer a gente fazer um plano de investimentos.